No meio da madrugada, os policiais se reuniram na academia de polícia ajustando os últimos detalhes da operação integrada. Vamos lá na região, trabalhar em polo da sociedade. E agora os policiais civis e militares estão saindo da Cadepol ainda durante a madrugada para a região norte de Teresina, onde vão realizar a operação em busca de drogas, armas e também realizar prisões. Dezenas de veículos da RONI, BOP, Força Nacional e carros da Polícia Militar e descaracterizados saíram em direção à zona norte de Teresina, onde se concentrou a operação. Já era dia quando os policiais chegaram ao bairro Parque Brasil. Esta casa foi o primeiro alvo. Foi preciso usar a força para entrar na residência. Aqui foi uma busca e apreensão, mas o rapaz não está aí dentro? A princípio não, tomava vergonha ainda. Aqui era um traficante, né? Um traficante, é. Traficante. O traficante conseguiu fugir antes da chegada da polícia. Aqui também é um mandado de busca e apreensão, né? É, exatamente. Todos os alvos aqui são mandados de busca e apreensão. Contra traficantes. Traficantes. Uma equipe foi até esta casa à procura de um homem conhecido como Pimenta, que também não foi encontrado. Ele é acusado de cometer o crime de tráfico de drogas. Não é envolvido com tráfico. Não é e que ele está sendo ameaçado de morte. Ele está escondido é porque está sendo ameaçado de morte. Ainda no Parque Brasil, os policiais conseguiram prender em flagrante Nilman Mendonça. Com ele foram encontrados dinheiro, 55 trouxas de cocaína, crack e anotações das vendas da droga. Vende também? Não, só uso. E essa quantidade toda aí, né? Era para traficar, não? Não. E essa anotação aqui? Sei não. Após a prisão de um indivíduo conhecido por Jana Ilson, o cunhado dele, de nome Nilman, teria assumido o lugar dele no tráfico. Essa manhã a gente começou a fazer o trabalho, foi pedido o mandado de busca e foi... O trabalho está aí sendo apresentado para a sociedade. Foi encontrado lá no enterrado, bem rente à porta do fundo da casa. A delegacia de entorpecentes também participou da operação e conseguiu fazer a prisão de dois homens na Vila Irmã Dulce, Zona Sul. Antônio Rodrigues Ferreira, de 28 anos, e Ismael Lucas Araújo dos Santos, além de um menor de idade que foi apreendido. Foram encontrados com eles dinheiro, espingarda calibre 12, droga e munição. O trio faz parte da gangue do Pelebreu e trocou tiros com a polícia em setembro do ano passado. Já tínhamos esse mandado de prisão e também os mandados de busca. Durante a execução do mandado de busca foram localizados uma espingarda calibre 12, munições, drogas e configurando o flagrante. O secretário de segurança acompanhou tudo de perto ao lado dos policiais civis, militares e delegados de até outras zonas que se uniram para realizar a operação com 12 mandados de busca e apreensão. Oito equipes participaram da operação integrada, que envolveu cerca de 80 homens das polícias militar e civil com o objetivo de combater o tráfico de drogas em Teresina. No mesmo período em que cumprimos a operação na zona norte, precisamente na Santa Maria da Codipe, foi dado cumprimento a esses mandados na Irmã Dulce. Nosso objetivo é sempre estarmos repetindo essas ações com um tempo de resposta, um tempo de levantamento até a execução o menor possível.